Ela já foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, uma mulher muito famosa, da televisão, da moda, enfim, muito querida por todos nós, eu tenho certeza que vocês conhecem ela, já ouviram falar sobre a Renata Banhara, né, essa queridíssima de todos nós, que tem enfrentado realmente uma situação terrível, né gente, há aproximadamente 4 anos atrás, ela foi diagnosticada com algo terrível no cérebro que está crescendo a cada dia, infelizmente não tem como operar, ou seja, o final da Renata realmente vai ser com algo muito triste, né gente, que é esse enfrentamento dessa luta aí com... é tão pequeno, né, como se fosse um caroço de feijão, um caroço de milho, mas que tem crescido em proporções grandíssimas no cérebro dela e que não só isso, gente, as imagens que eu vou colocar para vocês agora, que saíram da Renata Banhara, ela completamente desfigurada, uma pessoa com o rosto completamente diferente, sabe, me parte o coração ter que trazer essas notícias para vocês, não só isso, né, o tumor no cérebro está crescendo em uma proporção tão grande que está estufando a testa dela, é assustador realmente, e não só isso, gente, ela perdeu até a visão, está praticamente cega, está misericórdia, eu vou trazer todos os detalhes para vocês, as imagens também, que são muito fortes, mas antes, né, eu tenho que fazer minha propaganda e eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês ainda não são inscritos, aperte o sininho para as notificações, e também não esqueça de deixar o seu comentário, que o Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos, como sempre, eu vou deixar para vocês aí de baixo o link do meu Instagram, o link do meu outro canal e também o link do meu videoclipe novo, que aliás, já passou de 81 mil visualizações, está bombando, minha música está tocando em várias emissoras de rádio pelo Brasil, e isso tudo que está acontecendo é graças a vocês que tem tanto amor pelo Ronaldo, eu também amo vocês, meninas e meninos, e muito obrigado sempre pelas orações, tá bem, gente? Bem, já fiz as minhas propagandas, né, agora vamos ao assunto, gente, que é, sabe, de partir o coração, eu fico pensando os filhos, né, porque ela tem dois filhos, com um tumor inoperável no cérebro, Renata Banhara desabafa, fé virou minha medicação, matéria do TV Prime, modelo de 46 anos está passando por momentos muito difíceis e mantém a fé na recuperação, Renata Banhara enfrenta uma luta ferrenha contra um tumor no cérebro, Aos 46 anos, a modelo é mãe de dois filhos e fala abertamente sobre o problema de saúde que está enfrentando, Renata deu entrevista ao Splash e falou que o tumor não pode ser retirado, a doença foi diagnosticada há quatro anos, na época, Renata Banhara tinha diversos problemas após a realização de um canal dentário, ela sofreu infecção no cérebro e ficou internada entre a vida e a morte, o tumor tinha dois milímetros quando foi descoberto, nestes quatro anos, a massa cresceu e chegou a dois centímetros de diâmetro, conforme exames realizados em dezembro do ano passado, Renata afirmou que não tem família e está se virando sozinha, segundo ela, o tumor está em uma fase ou em uma região muito delicada e não há como tirar, não posso parar de lutar, não posso me dar ao luxo, disse Renata Banhara, a modelo afirmou também que tem dois filhos que dependem totalmente dela e que a fé virou sua medicação, Renata Banhara está sem convênio médico desde que se separou do marido em 2018, ela acusou o ex de fazer algo terrível, né gente, que acontece sempre nas famílias brasileiras, infelizmente e quase sempre a lei Maria da Penha tem que ser acionada, se vocês entenderam o que eu quis dizer, Renata contou também que não está acompanhando mais o tumor, olha que assustador isso gente, no momento a expectativa é pela estagnação do tumor, mas o risco de que ele continue crescendo é grande, a modelo mãe de dois filhos disse, cheia de fé que só o tempo mostrará se o tumor cerebral vai aumentar ou vai parar onde está, bem a notícia boa é que Renata Banhara parou de ter as fortes dores de cabeça que ela tinha, ela contou que está com estufamento ósseo na testa, apesar de o tumor ser na parte de trás do crânio, Renata teve corona e perdeu parte da visão, gente, vocês entenderam essa última sentença aqui, essa última frase? Olha isso, ela contou que está com estufamento ósseo na testa, ou seja, o tumor já cresceu tanto que está fazendo com que o osso na testa dela se sobressaia, e é por isso que vocês estão vendo essas imagens aí, que realmente são tristes, mas também assustadoras, e não só isso, ela perdeu parte da visão, ou seja, uma mulher jovem de 46 anos de idade, que está passando por algo que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, que não é só o tumor no cérebro, mas também essa coisa horrível aí, que é o estufamento do osso, da testa, além disso ela está com problema de visão, enfim, é triste, eu fico imaginando o coraçãozinho dos filhos, sem saber o que fazer para ajudar a mãe, e é triste também ouvir ela dizer que ela não tem família, porque a família é tão importante em nossas vidas, eu acredito que a maioria de vocês concordem comigo, apesar de terem famílias, como a minha por exemplo, que é cada um para o seu lado, ninguém está aí para ninguém, está aí uma falta de amor muito grande, e eu falo isso abertamente, porque eu passei e passo por um ano e depois já há quatro anos, e na pior fase da minha vida, foi quando todo mundo me deu as costas, e agora, quando eu estou me recuperando, eu consigo entender a proporção da dor, que essas pessoas me causaram, é muito triste quando a família era separada dessa maneira, sobre a sua vida após a descoberta da doença, Banhara afirmou que todos os seus dias, são marcados por o que ela chamou de gangorra de emoções, porém a modelo não se deixa cair na deprê, segundo ela a vontade de ser exemplo de trabalho, e luta para os seus filhos, faz tudo acontecer de forma enérgica e confiante, não sou vítima, estou seguindo em frente, disse ela, Renata Banhara começou a sua luta em 2017, após ser contaminada por uma bactéria, durante um procedimento dentário, a infecção acabou se espalhando, e comprometeu tecidos e nervos da cabeça da modelo, por conta disso, Renata acabou sofrendo uma paralisia facial, além de uma infecção cerebral grave, levando-a a passar por quatro cirurgias, por conta de tecidos necrosados, eu acho que não tem muita coisa que possa ser falado, assim como eu farei, eu espero que vocês façam também, nas suas orações, lembre da Renata Banhara, e nós, a gente tem que respeitar a decisão de Deus, respeitar o que Deus tem para as nossas vidas, mas às vezes é muito difícil, nós entendemos, como é que uma pessoa tão jovem assim, de 46 anos de idade, eu tenho 44, vou fazer 45 em breve, eu fico me colocando no lugar dela, o que mais me dói é os filhos, porque eu acredito que sejam jovens ainda, pela idade dela, e saberem ali que a mãe, está à beira da morte, tem algo crescendo ali no cérebro dela, que parece, como que tudo indica, que pode parar de crescer, mas pode também, tem grande chance de continuar crescendo, e tirar a própria vida dela, nós esperamos que isso não aconteça, vamos orar, e é só isso que a gente pode fazer realmente, para essa pessoa que, tão querida por todos nós, que Deus realmente conforte o coração dela, e que ela continue essa mulher guerreira, principalmente pelos filhos, porque ela não pode desistir assim, da vida, meu Deus do céu, Amo vocês meninas, deixem aí nos comentários, vocês conhecem alguém, que já passou por uma situação dessa, de ter uma doença terminal, que você via ali, aquela pessoa estava a cada dia, piorando, e você sem poder fazer nada, isso é realmente, sabe, frustrante, amo vocês gente, se cuidem, cuidem da saúde, diminua o açúcar, diminua o sal da vida de vocês, e nos vemos, daqui a pouco no próximo vídeo.